Gente, começando mais um novo vídeo de Nino Kuni apresentado por mim Tropical Video Peço um beijo aqui, deixa o like e perda o botão de inscrição pra mais detonado, mano Vamos entrar aqui na Terra da Fada? Aqui a gente vai basicamente pegar corações Ah, não dá pra pegar dois, ó É outra ambição aqui, se não dá pra pegar um por vez Vamos pegar uma lá longe Pra o próximo vídeo ficar mais curto Com esse aqui Vamos pra lá, conversa, pra o vídeo ficar rápido Espero que quando você esteja jogando, você lê tudo, viu? Se você não sabe inglês, aí não tem problema não Ui, ele é um susto, esse livro Ele viu um susto que eu precisaria teletransportar Não dá pra pegar dois ambições ao mesmo tempo Então o que tem aqui Vamos por aqui Você já deve saber onde é que eu vou E o que que eu vou, qual é a range que eu vou fazer Vamos lá, pra aqui Vamos lá, pra cá Bom, tem um teletransporte por aqui Que se tiver bem lembrado Ali, achei Vamos lá Abrindo o mapa aqui, ó E aí, eu nem vi tudo bem Eu tinha que ver o... Tá aí, ó A marcha para o progresso Marcha para o progresso Vou botar a ambição pra ele Dar a ambição pra ele, quer dizer Vamos lá Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.